Danny fazia o gênero popular, Sandy era do gênero certinha e acabaram se encontrando numa dessas instituições do gênero high school, no filme de maior bilheteria do gênero musical em todos os tempos. John Travolta e Olivia Newton-John, gris nos tempos da brilhantina, hoje, 10 da noite, na sessão Cult Movie, do Teresini Cult. Sous-titrage ST' 501